Estou aqui com o Freitas, que é dono de um dos maiores congressos de fotografia do Brasil, do Thresh Adreus Brasil, e eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho e a gente vai conversar sobre a importância e os principais motivos de participar, como é importante para o fotógrafo participar desse tipo de eventos. A gente está na Feira Fotografar aqui em São Paulo e eu encontrei ele e resolvi chamar para a gente trocar e bater essa ideia. E aí galera, tudo bem? Eu me chamo Fernando Freitas, sou de Florianópolis, idealizador do TTD Brasil, congresso de fotografia que já acontece e o Thresh Adreus, como que começou? Qual foi a ideia de criar um congresso com o nome Thresh Adreus, ligado ao Thresh Adreus? Bom pessoal, a grande sacada que motivou na verdade a realização do evento foi uma frase que eu li em uma revista de mercado, eu acho que é Mercado DCA, onde dizia o seguinte, quando desejamos algo que não existe, significa dizer que há uma demanda para aquilo. Muito bom! Ou seja, se você quer algo que você não encontre em lugar algum, pensa, você pode criar um produto ou um serviço. Sim. Porque a tua necessidade pode ser de outras pessoas. Isso é uma dica valiosíssima para os fotógrafos. Exato! Para vocês aí que são empreendedores, avalie, pense, o que eu poderia criar que ainda não existe, o que eu queria ter de imediato e eu não encontro em lugar algum. E foi assim que eu me senti na minha cidade, capital do estado de Santa Catarina. Não havia um evento para eu ir. E para os meus colegas também buscarem conhecimento, tínhamos que ir sempre viajar para os estados vizinhos. A exemplo do próprio Foto de Conhecimento, em Rio Grande do Sul. A exemplo da Fotografar, em São Paulo. Mas por que não criaram um em Florianópolis? Então iniciamos o nosso primeiro evento com 80 pessoas. Legal! E a ideia do TTD Brasil foi porque em meados de 2012, 2013, o TTD estava começando a perder um pouco da sua força e eu pensei, poxa, não pode morrer. Uma modalidade de fotografia que agrega valor ao trabalho profissional, ainda agrega valor no sentido de aumentar o funcionamento do estúdio, porque você vende mais um serviço, você vende mais um livro. Para quem não sabe o que é Trash Address, que é o nome do evento do Fernando Freitas, Trash Address é um estilo de fotografia. Que é feito após o casamento com um casal ainda vestido de noivos. Noivos com paisagens, na natureza, na cidade, fora da igreja, fora da cerimônia daquele ritual. A ideia é levar o casal e colocar numa situação inusitada onde normalmente um casal de noivos não estaria. Mas é óbvio que, independente do tema, independente do nome, o evento ganhou força. E hoje a gente se abrange de vários assuntos, como família, vídeo sensual, newborn, ou seja, o leque está bem amplo agora. Então o nome continua, Trash Address porque marcou. O nome pegou, caiu no gosto da galera, a galera veste a camiseta. Então a gente achou melhor não mudar o nome e abrir um leque de possibilidades para fomentar ainda mais o nosso mercado que é tão carente na região sul. E hoje o Trash Address é um evento que é para mais de 700 pessoas. Exato, a gente começou com 80 pessoas e foi crescendo gradativamente, lentamente, mas em pés bem firmes. E o ano passado a gente chegou a 700 pessoas. Legal. E esse ano a gente espera quase 800 também. Fernandinho, o que que tu considera que sejam os maiores motivos a importância de um fotógrafo participar desse tipo de evento? De estar como a gente veio aqui para fotografar, como tu também participa do Foto do Tencimento, eu participo do Trash Address. O que que tu considera que são, pelo menos, os três principais motivos que o fotógrafo deve ir, deve participar de um congresso, de uma feira e estar se atualizando nesse tipo de evento? A fotografia virou uma commodity. Porque não há mais diferenciação. Os fotógrafos acreditam que a sua fotografia deve se vender sozinha. E não é isso. Ela não se vende sozinha. Porque pessoas compram pessoas. Então o fotógrafo precisa se especializar para ele se tornar uma autoridade. E uma vez que ele se torna autoridade, o cliente enxerga valor. E quando o cliente enxerga valor, ele paga o preço. Então é importante que ele invista em conhecimento. Porque o conhecimento é algo que ninguém tira nele. E quanto mais você tiver o conhecimento, mais as pessoas ao seu redor vão admirar você, vão te respeitar e vão querer estar perto de você. Então, pessoal, invista em conhecimento. Não adianta só investir em equipamento. Não adianta comprar uma mochila se você tem nem o que colocar dentro. Exatamente. Então, primeira coisa, estudo. Ok? Estudo. Eu coloquei na minha vida três ingredientes quando eu comecei a minha carreira. Objetivo, meta e estratégia. Objetivo tem que estar muito claro. Porque se você não sabe onde você quer chegar... Qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve, você vai ficar pelo caminho. Então tenha clareza para onde você quer ir, ainda que você nunca tenha estado lá. Isso é objetivo. Sair do ponto A para o ponto B. Meta é em termos quantitativos. Quanto tempo você vai levar para sair do ponto A para o ponto B? Isso é meta. Não confundam. Meta é tempo. Agora, para alcançar o objetivo nesta meta, qual é a estratégia? Aí cada um tem a sua. Excelente. Mais uma dica para usar no seu trabalho de fotografia, no seu estúdio, objetivo, meta e estratégia. Eu usei uma estratégia, meu nome é qual foi? Linde Pareto. Conta para nós. Wilfredo Pareto foi um filósofo de 1800 alguma coisa, não me recordo agora a data. Ele criou uma lei. A lei de 80 a 20. Então durante três anos da minha carreira, que foi a meta que eu estabeleci para alcançar o meu objetivo, nesses três anos eu apliquei lei de Pareto. Tudo que eu fechava de contrato, tudo que eu fechava de trabalhos, 80% dessa grana eu investia na minha publicidade, na minha marca, no meu rosto, no meu marketing. Excelente. Para que exatamente eu conseguisse alcançar o meu objetivo na meta estabelecida. Então é clareza, é foco, é estado flow, é concentrar naquilo que você realmente precisa e atingir seus objetivos. E se te chamarem de louco, é aí que você está certo. Bola, valeu, obrigado pelo papo, papo rápido mas direto ao ponto, cheio de conteúdo. É, sem mimimi. Siga acompanhando essa série de vídeos que a gente está gravando aqui na Feira Fotografar e eu te vejo no próximo vídeo. Segue no Instagram lá, Frenta as fotos também. Valeu.